Fala aí pessoal que acompanha o canal Esportivado, o Instagram manuel.triviaveículos e o Instagram garagemphb Tudo bom com vocês? Vamos falar aqui de um dos carros que está havendo aqui na Trivia Veículos de Parnaíba Missão March 1.0 2013-14 versão S 1.0 completo Menos de 30 mil reais para você ter seu primeiro carro Conjunto elétrico completo Direção elétrica, um diferencial entre seus concorrentes Ar-condicionado Som Excelente qualidade Bancos Excelente estado Tudo o que você precisa para o seu primeiro carro Para mais detalhes basta acessar o Instagram manuel.triviaveículos para conferir essa oferta e outras também que estão disponíveis aqui no nosso showroom Muito obrigado por acompanhar o canal Esportivado Valeu e Falou